São 55 pessoas envolvidas em uma apresentação que prometem encantar a todos. Um concerto diferenciado que comemora o Dia das Crianças e já acontece há mais de 10 anos. A temática é toda especial, então para a criançada que adora esses desenhos da Disney, aqueles filmes muito especiais, nós vamos fazer justamente as principais trilhas desses desenhos. Então tem Frozen, tem Aladdin, tem Pequena Sereia, Avengers. Então é um concerto para todas as idades também. Uma das intérpretes da apresentação é a cantora Naline Menezes, que já participou de outros concertos da orquestra e se prepara para esse de maneira ainda mais especial. Com a orquestra eu já fiz repertório lírico de óperas, Broadway, Disney, e hoje o tema é esse, Broadway e Disney. São várias princesas e uma bruxinha do musical Wicked, da Broadway, e todas personagens muito fortes, muito certas do que querem na vida e lutadoras por isso. A Orquestra Sinfônica de Sergipe realiza aproximadamente 40 concertos por ano, mas apenas dois com essa temática. Um hoje, às sete da noite, e outro amanhã, às oito e meia da noite. O ensaio recebeu a visita dos alunos do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Sergipe, uma maneira de possibilitar o contato da orquestra com o público. A música em si, tipo música clássica, ou qualquer tipo de música que tenha aqui a apresentação acompanha bastante. E Ana Luíza já sabe o que quer ouvir. Ah, da Frozen, Let It Go. Sei lá, Moana também, uma das vezes assim. A música em si, tipo música clássica, ou qualquer tipo de música clássica, ou qualquer tipo de música clássica.